Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da meta zero virtual do Haddad. O Haddad falou que a meta zero do orçamento não precisa estar escrita na lei porque ele vai correr atrás da meta zero de qualquer forma. Mesmo que o Lula não queira, mesmo que o Lula queira gastar dinheiro à vontade, o Haddad não vai deixar isso acontecer, ele vai perseguir a meta zero. Vocês percebem qual é o problema desse tipo de afirmação? Esse tipo de afirmação é uma insanidade, porque se o Lula quiser chutar a meta para o alto, ele vai chutar o Haddad para o alto. Quem tem mandato é o Lula, não é o Haddad. O Haddad está lá enquanto o Lula tolera o Haddad. Vamos entender essa história aqui da meta zero virtual do Haddad. Essa notícia foi sugerida por Baba Yaga adora os palácios, fraudão geriátrico do Lula e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o VisãoLibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só que coisa curiosa. Vocês sabem essa história da meta zero, a gente está acompanhando isso. É um absurdo completo. O Lula claramente torpediou o Haddad. O que seria a tal da meta zero? É o governo ter um déficit zero ano que vem. Ou seja, conseguir financiar todo o seu gasto com o que entrar de receita. Qual é o problema para isso? Nesse ano agora de 2024, ele teve licença para ter um déficit enorme, né? Feliz da vida. E mesmo assim, ainda está arriscado não conseguir cumprir a meta desse ano. Está arriscado ainda. O pessoal está dependendo aí de aprovar alguma coisa, aprovar mais entrada de recurso, mais imposto, mais alguma coisa. Porque esse ano ainda não está certo que eles vão conseguir bater a meta não, né? Mas aí, a previsão é que ano que vem a meta seria zero, né? Seria déficit zero. Todo mundo sabia que não ia ter déficit zero ano que vem, né? Porque o governo Lula é um governo gastador. Por mais que eles estejam aumentando muito os impostos para tentar equilibrar imposto e despesa, a verdade é que os impostos não estão conseguindo arrecadar o suficiente. Curva de Laffer, a gente falou sobre isso ontem, né? Chega um ponto em que você aumenta o imposto e arrecada menos, né? Sem contar a economia que está naufragando. O PIB está subindo, mas também, de novo, né? Está subindo o PIB porque está subindo o PIB público. Está subindo o quanto que o governo gasta na economia. Não o PIB privado. Não o PIB da economia em si. Das empresas, das pessoas fazendo trocas voluntárias e coisa e tal. Isso está caindo. Então, no final das contas, é uma tragédia completa. Todo mundo sabia que não ia ter déficit zero ano que vem. Mas daí o Lula resolveu bater a língua nos dentes e falar que não vai ter déficit zero ano que vem. E qual que é o problema disso? O problema disso é que tirou totalmente a credibilidade do Haddad. Esperava-se, né, os investidores, o pessoal que está aqui no Brasil, que cuida da economia aqui no Brasil, esperava que o governo fosse, pelo menos, tentar chegar na meta zero. Que não ia conseguir. Todo mundo estava sabendo que não ia conseguir, mas que ia tentar chegar lá. O Lula falando isso antes, ele abriu a possibilidade de eles alterarem essa meta. Muito provavelmente isso vai acontecer, né? Só que isso é um tiro na credibilidade do Haddad. Porque o Haddad ficou o ano inteiro prometendo para todo mundo que ia ter déficit zero ano que vem. E aí vem o Lula e dá um tiro no Haddad. Fala, não, não vai ter não. Deixei pra lá. A gente sabe por quê, né? Ano que vem é ano de eleições, eleições municipais. O PT está desesperado para conseguir se recolocar em prefeituras. Eles veem a eleição de 2024 como o trampolim para 2026. E eu já falei pra vocês, eles vão ter problemas, já estão antivendo que vão ter muitos problemas na eleição do ano que vem. O PT não tem bons nomes, o PT é mal visto, continua sendo mal visto pela maior parte da população. Então meio que a única coisa que resta para o Lula é torrar dinheiro, a vontade é despejar dinheiro para tentar fazer a eleição de prefeitos aí pelo país todo. E aí isso é incompatível com déficit zero. Ele vai ter que jogar muito dinheiro fora. Dinheiro que, lembra, não é dinheiro do Lula. Se fosse o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. O problema não é esse, é que é o dinheiro seu, o dinheiro meu, o dinheiro que o Estado brasileiro roubou da gente na forma de impostos, né? Enfim, vai torrar essa grana toda e o Lula já telegrafou para todo mundo, já assinou embaixo, já decretou, já botou lá, não vai ter déficit zero no que vem. Aí o Haddad agora fica numa posição que é aquilo que eu falei para vocês. Se o cara fosse uma pessoa honrada, se ele fosse alguém que realmente tem um nome a zelar, ele tinha pedido demissão, né? Ele tinha falado do Lula, olha só, beleza, você me quebrou aqui. Ele falava para o pessoal do mercado, olha só, lamento muito. Eu tentei, eu lutei, o Lula me destruiu. Vocês estão vendo, puxou meu tapete, estou fora, não tenho o que fazer, né? Só que aí ele não tem... O problema é esse, né? Se ele fosse uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem um nome a zelar, né? Ele não é, né? Ele é um fantoche político, como a gente já sabe há muito tempo. Então ele ficou nesse negócio, continuou no Ministério da Fazenda e coisa e tal, fingindo que é ministro ainda. E agora a última que ele se saiu foi essa daqui, ó. Meta zero para mim é programática, é virtual. Ela não precisa estar na lei, né? É aquele negócio... De qualquer forma, ano que vem a gente vai ter uma vitória moral. A gente vai ter a meta zero moral. Não vai ser zero de verdade, mas vai ser zero moral porque a gente lutou tanto por ela, né? Eu batalhei tanto para ter a meta zero, mas aí no último minuto o juiz deu um pênalti para o outro time, aí a gente acabou perdendo o jogo. Mas lutamos, fomos campeão no moral, né? Perdemos o jogo, mas fomos campeões morais. É o que ele vai dizer aqui, né? Não conseguimos a meta zero, mas a gente ganhou a meta zero moral, a meta zero virtual. E pra mim não precisa nem estar na lei e coisa e tal. Ô, Haddad, o problema de não estar na lei é o seguinte, cara. Eu lamento muito informar a você, mas você não tem mandato. Quem tem mandato é o Lula. Quem manda nessa porcaria é o Lula. Quer você queira, quer você não queira. Você pode tentar enganar as pessoas dizendo que você vai garantir. Eu sou. La garantia soy yo. E eu vou ganhar. Garantir la meta zero ano que vem. Se você começar a proibir o Lula de torrar dinheiro de graça, o Lula vai te sacar, cara. Você acha que ele vai se preocupar com o Haddad tendo que eleger os prefeitos ano que vem? O Lula já fez a escolha dele. Ele deixou muito claro que ele fez a escolha dele. A escolha dele é a política. É a economia que se ferre, né? Quem mandou esses otários brasileiros votarem em mim, né? Quem mandou votar no Lula? E eu tenho que concordar, porque no final das contas, no momento que o pessoal assina embaixo, o STF tirou o ladrão, o cara que é um corrupto, da cadeia, para fazer ele concorrer. E o povo foi lá e votou no sujeito. Meu amigo, esse povo merece o que vai acontecer com ele, né? Nesse momento eu não tenho o que dizer, né? O que eu vou falar? Então, assim, o Lula já falou isso daí. Não, deixa a economia quebrar. O que me importa é ganhar as prefeituras. Porque ele sabe que ele está cada vez mais frágil politicamente. A esquerda está cada vez mais frágil politicamente. Ele espera que ganhando a prefeitura, ou muitas prefeituras, ano que vem ele consiga uma base para se reerguer. Mas esquece que não vão conseguir isso. Porque, como eu falo para vocês, a esquerda está perdendo o poder devido à informação descentralizada e distribuída. Não tem nada a ver com jogo de poder, não tem gabinete do ódio do Bolsonaro, essas viagens desse pessoal que não tem nada a ver, né? É só isso. A população está conversando entre si, as pessoas, e estão chegando à conclusão que o Lula é um idiota, né? Pô, muito bom que o Brasil melhorou nesse sentido, né? Então, chega a ser engraçado esse negócio do Haddad, ele falando aqui que não, que o ano foi muito bom, porque a gente conseguiu um monte de coisa, e não importa se vai estar na lei. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso, no que ele fala, que a meta zero não precisa estar na lei, é o seguinte, porque você sabe que o Lula vai mandar uma mensagem para o Congresso alterando a meta, né? Ou seja, ele está entregando já, que a meta já foi para o espaço, mas para mim é a meta moral, a meta virtual é a meta zero. É isso daí, Haddad. Tenta concorrer à eleição no ano que vem, e não deu muito certo da última vez, né? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.